Estamos ao vivo já Vamos ver se tá tudo ok Tudo certo, tudo certo pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos Vamos esperar chegar algumas pessoas, eu vou iniciar aqui enquanto isso a live no Instagram Pra chamar o pessoal né, porque sabe como é que é Essa semana eu nunca vi tanta live né, tanto evento, tanto lançamento Então tá, é isso aí Opa! E aí, tudo bem? Show de bola, muito boa noite, seja bem-vindo Enquanto isso, se puder compartilhar a live Já dá o clique no gostei ali, já clique no curtir pra ajudar a divulgar Enquanto isso, eu tô abrindo aqui a live no Instagram também pra chamar a galera Pessoal, tudo bem? Hoje a live é pelo YouTube tá, então se você quiser acompanhar uma super aula sobre controle financeiro Onde a gente vai aprender plano de contas e muito mais, na teoria e na prática Tá, me acompanha no YouTube, no meu canal Sejam todos bem-vindos Vou dar uma boa noite aqui Pra ver quem tá aí né galera Então dê uma boa noite, digam aí de onde vocês são Qual é a empresa que vocês têm, que aí a gente já conversa mais alinhado né Mais de acordo aí com a empresa Show de bola, valeu aí Tudo bem? Boa noite Deixa eu só ir dando um oi ali pro pessoal do Insta Tudo bem? Tudo jóia? Pessoal do Insta, passa pro YouTube Procura lá meu canal Marcelo Moreto A gente vai ter uma super aula daqui a pouquinho, já vamos começar Sou de Porto Alegre, beleza Bom gourmet deve ser o que? Restaurante, deve ser lancheria Hamburgueria O que que você trabalha aí, qual é o seu ramo Show de bola Só esperar mais umas pessoas chegarem aí que a gente já começa A aula de hoje vai ser muito, muito legal É algo que é a base pra começar o controle financeiro né É por ali que a gente entende o que fazer E claro, depois do controle financeiro a gente tem uma certa sequência natural No momento que a gente atinge os números No momento que a gente consegue visualizar os relatórios com clareza Com nitidez, com segurança A gestão financeira é uma consequência E ela é uma consequência natural É uma consequência gostosa de se fazer Por mais que as vezes as pessoas pensem Bah, mas a gestão financeira tem que mexer com os números e trabalhar Não tem noção A dificuldade é o controle financeiro É lançar, é registrar, é chegar nos relatórios de forma precisa A partir dali, os relatórios te puxam automaticamente pra fazer uma gestão E quando eu falo gestão eu falo em Corre de problemas Verificar onde a gente pode ganhar mais Ou seja, voltar nosso foco, nossa atenção Pro que importa né Que é fazer a empresa dar lucro Fazer a empresa se tornar lucrativa Pessoal do Insta Pode passar pro YouTube tá A gente tá fazendo uma live Eu abri aqui também pra fazer uma divulgação legal Pra todo mundo ficar sabendo Mas vai ser uma aula muito legal Então procurem aí no YouTube Marcelo Moreto com dois T's E vocês vão encontrar Show de bola, salão de eventos também Bah, é importantíssimo né Fazer um levantamento dos cursos Fazer uma análise Eu não sei se chegou a olhar aquela planilha do Do empresário de sucesso Ali a gente tem um mecanismo também Eu não cheguei a mostrar naquela aula Mas ela é mais completa tá Eu dei uma reduzida nela pra facilitar a aula Mas ela tem um mecanismo onde tu consegue A dificuldade sempre é calcular os custos dos insumos Às vezes né Mas ele tem um mecanismo que tu pode calcular O teu estoque inicial né Depois de um certo período Compras que ocorreu no período E o estoque final E aí com isso você vai ter um custo exato Daquele período ali né Quanto custou aquelas mercadorias e tal Naquele período E aí claro Depois pode colocar o preço de venda E você vai conseguir chegar na margem de contribuição né Margem de contribuição é algo fundamental E na parte de alimentos Na parte de gastronomia Ela tem uma margem bem específica Bem boa de se trabalhar né A gente precisa ter muita clareza dos nossos custos né Pra no final conseguir o que importa né Que é ter lucratividade Legal Pessoal do Insta então Se quiser participar então No Youtube tá Convido vocês pra ir pra lá O Lucas Pereira E mais outros ali Tá certo? Então tá pessoal Vamos então Tem mais alguém ali Se quiser dar uma boa noite pra mim Saber quem tá por aí É legal Me dei um ok Pra gente sentir aí Já clica aí no curtir Pra ajudar a divulgar esse trabalho Pra divulgar esse conteúdo Porque Não tenho ainda muita referência na internet né Eu tô entrando nesse meio há pouco tempo né Sou da área há muitos anos Mas sempre foquei na parte local né Na parte dos meus clientes aqui por perto Mas agora eu senti que é hora de expandir né É hora de Passar esse conhecimento Passar essas informações Pra muito mais pessoas Porque eu sei que é muito útil É de fato transformador na vida da pessoa e da empresa tá Hoje em dia não vai ter mais como Ter uma empresa Sem se fazer uma boa gestão financeira Então eu sei como é que é Eu tenho empresa também A gente é viciado no operacional A gente é viciado no operacional A gente é viciado em fazer as coisas Em trabalhar Mas a gente tem que junto com isso Cuidado financeiro Não tem mais como não fazer uma boa gestão Não tem mais como não olhar pros números com bastante atenção Porque é ali que tá o grande tchan É ali que a gente consegue manter uma empresa sempre lucrativa Então claro, eu sei A gente gosta, geralmente o empresário gosta de estar ali com a mão na massa Eu sou assim também E foi difícil eu começar a separar isso Começar a focar mais na gestão Mas a gente vai fazendo aos poucos e vai pegando gosto pela coisa E vai vendo que ali é que tá o importante E claro, tudo é aos poucos Não é do dia pra noite A gente aprende a delegar A gente aprende a passar tarefas A gente aprende a controlar Hoje eu consigo ter minha empresa Operando pelos meus funcionários Pelos meus colaboradores Tudo de maneira a se organizar Tudo de maneira organizada funciona Então é isso que eu quero passar pra vocês Essa autonomia Essa liberdade também que é possível fazer Quando a gente faz uma boa gestão e um bom controle Tá certo? Como é que estamos aí? Temos algumas pessoas Tudo bem então Pessoal do Instagram, se quiser participar É no YouTube Bom, a aula de hoje então a gente vai falar sobre Plano de contas E o que é um plano de contas? Como é que funciona? A gente tá falando então sobre controle financeiro E controle financeiro é Controlar todos os números da empresa Desde o momento que entra o dinheiro na empresa Até o momento que sai, né? E como é que a gente faz isso? Como é que é feito esse controle? É simplesmente registrar, lançar Colocar alguns nomes, algumas informações? Não É preciso fazer isso de forma organizada Porque senão não tem um resultado ali na frente E esse é o grande objetivo, né? A gente não vai passar trabalho lançando todos os detalhes Todas as movimentações Toda a parte financeira da empresa Se não tiver um objetivo maior Que é conseguir fazer a gestão Então vamos lá Eu vou primeiro dar uma explicação prática Do que é uma conta, né? Pra explicar um plano de contas Eu preciso explicar o que é uma conta E uma conta A maneira mais prática que tem de entender É a conta bancária, por exemplo O que é uma conta bancária? É um registro de movimentações de entrada e saída Onde a gente tem um saldo, né? Então isso é uma conta Quando a gente antigamente, né? Eu era o tempo que a mãe, quando era criança Mandava no mercadinho E a gente tinha a conta O que era a conta? Era um cadernetinha Que o dono da venda ia lá e anotava tudo certinho, né? Todas as entradas Depois quando pagava, todas as saídas, né? Riscava tudo Então isso é uma conta É um registro de informação financeira Tá certo? Pessoal do Insta Pode passar pelo YouTube, tá? A gente já tem uma aula sobre plano de contas No YouTube Marcelo Moreto, com dois T's Te convido pra assistir por aqui Que aí aqui eu vou estar observando os comentários As dúvidas, tá? Então vamos lá Uma conta, então, é um registro de entrada e saída financeira Tá certo? Então vamos seguir o caminho do dinheiro na empresa O que que acontece? Durante o dia a gente faz as nossas vendas Faz as nossas entregas e as vendas Ou seja, gera o nosso faturamento Então vamos dizer que O nosso trabalho, o nosso serviço Ele é trocado por valor, certo? E a maneira mais didática de informar valor É money A grana Dinheiro Certo? Então todo o serviço, todas as vendas Todos os produtos que a gente vende Na verdade a gente tá trocando eles por um certo valor E esse valor a gente vai representar através do dinheiro Da bufunfa O que acontece é que o dinheiro entra na empresa As vendas só acontecem Mas a gente não trabalha só com dinheiro, né? Hoje em dia já até tá cada vez mais diminuindo E a gente sabe que vai chegar ao ponto Da gente não ter mais o dinheiro em papel Mas vamos usar ele pra essa função didática Fizemos as vendas Vamos dizer que essa aqui é a venda do dia O que que aconteceu com esse dinheiro na empresa? Ele entrou na empresa, certo? E aonde que ele vai parar? É o primeiro passo das contas São as primeiras contas que a gente tem que analisar Então vamos dizer aqui Deixa eu pegar aqui Eu fiz um material aqui pra ficar bem fácil Então vamos dizer que uma parte desse dinheiro Ele entrou no caixa Ele entrou em dinheiro realmente Então a gente vai pegar, né? É como se fosse isso, né? A gente não vai colocar aqui no caixa diretamente Mas didaticamente é isso Eu pego aquele valor, aquele dinheiro E ele foi uma parte dele pro caixa Mas, como eu falei A gente não vende tudo no dinheiro, né? Muito pouco hoje em dia Então ele pode ter ido pra outras contas Por exemplo, cartão de crédito Nenhuma parte dessas vendas Acabou indo pro cartão de crédito Que é também uma maneira de armazenar dinheiro Só porque não é o dinheiro físico realmente Mas é como se fosse Imaginem sempre isso Então uma parte do dinheiro foi pro cartão de crédito Uma parte a gente vendeu no boleto A gente lançou nos boletos a receber com alguns clientes Então é como se fosse Lançado essas vendas no boleto Posso também fazer o crediário A empresa pode ter o crediário Então vai ser o contas a receber Então uma parte desse dinheiro Entrou na conta Contas a receber E também uma parte pode ter caído Diretamente na conta corrente Através do PIX, por exemplo A pessoa hoje em dia faz o PIX E a gente então Uma parte desse dinheiro cai no PIX Tá certo? Então cada uma dessas informações aqui É uma conta Certo? O dinheiro entrou na empresa A partir de agora Ele não pode mais evaporar Ele não pode mais sumir Ele tem que ir pra um lado ou pra outro Dentro de um círculo fechado Que é o conjunto das contas Todas as outras contas Nisso a gente vai ter o plano de contas Exemplos de outras contas Aí vão ter as contas de despesas As contas de saída Então o Simples Nacional O Prolabore O valor que o empresário Que os sócios retiram Todo mês O salário dos funcionários Água, luz, telefone Tarifas de cartão de crédito Contas a pagar Ou seja Eu preciso de todas as contas Porque o dinheiro a partir de agora Ele só vai circular Dentro das contas Dessa maneira a gente consegue Ter um controle O dinheiro não pode Simplesmente sumir do nada E nem aparecer do nada Sem nenhum tipo de registro Então por exemplo Quando a gente Pega o dinheiro do caixa Que está ali Fechei o caixa no final do dia Vou fazer um depósito O que a gente faz na verdade É como se a gente estivesse pegando O dinheiro do caixa Uma certa quantia E passando para o Conta corrente Certo? Se eu faço um depósito Eu estou transferindo o dinheiro do caixa Para a conta Conta corrente Para o nome do meu banco Por exemplo Certo? Quando eu tenho um crédito No cartão de crédito Quando a gente lança Vende na maquininha Esse cartão de crédito aqui É o crédito da maquininha Ou crédito Ou débito Esse crédito fica lá retido Por um certo tempo Certo? Quando esse dinheiro É liberado Ele vai para onde? É como se ele saísse da conta Cartão de crédito E fosse para a conta Bancária também Para a conta corrente Então começa a fazer Essa movimentação De um lado para o outro Quando por exemplo Eu vou ter que pagar agora O Conta de água Conta de água desse mês Eu vou tirar o dinheiro da onde? Vou tirar o dinheiro do caixa Vou tirar o dinheiro da conta corrente Então vamos dizer que eu tenha tirado O dinheiro da conta corrente Eu vou pegar o dinheiro da conta corrente E passar ela para Conta de débito Das despesas De água, luz, telefone Conforme o controle que a empresa precisar Certo? Existem contas Que Podem ser contas de transição Ou seja Pode ter entrada e saída E tem contas que é um fim Um determinado fim Olha agora o dinheiro foi para essa conta Daqui ele simplesmente fica O registro Para a gente saber Aonde foi o dinheiro Para no futuro eu saber Quanto eu gasto de água Em um determinado período Quanto eu gasto de luz Quanto eu gasto de telefone Ou seja Um controle de todas as despesas Então é dessa maneira Que o dinheiro ocorre O dinheiro circula Dentro da empresa Ele não some mais Ele tem que ir para Uma determinada conta Correto? O conjunto de todas essas contas É o plano de contas Tá? Então na teoria De uma forma bem didática É isso Mas claro A gente não trabalha Com envelopes E anotações Cada vez que a gente faz O registro A gente vai ali e marca A gente vai trabalhar Com meios tecnológicos E é o que eu vou mostrar Daqui a pouco Pessoal Por enquanto Quem está aí Está legal Conseguiram entender A parte didática Do plano de contas O que é Para que ele serve Então por exemplo Se eu fiz uma venda E essa venda Ela Ela é uma venda Que foi feita Na conta a receber Deixa eu achar aqui Boleto a receber No momento que eu tenho A conta boletos a receber E o cliente me paga O boleto É como se eu pegasse O saldo dessa conta Boleto a receber Que está ali marcado Com o nome do cliente Certinho E passasse para a conta Onde ele fez o depósito Onde ele efetou o pagamento Ou seja Onde vai cair o dinheiro Na nossa conta corrente Certo? Então é sempre assim É sempre um movimento De valores Entre contas Dessa maneira A gente tem segurança Dessa maneira A gente vai ter Ali na frente Todos os registros Vou conseguir tirar Todos os relatórios Vou conseguir apurar Cada um deles Tá? E eu já vou mostrar Para vocês na prática Como isso funciona Como é que funciona Isso dentro de um programa Por exemplo Tá certo? Eu quero saber Se até aqui Vocês entenderam Se entenderam Me deem um ok Diz tudo certo Pode continuar Se precisa revisar Alguma coisa Me avisem Hoje a aula é bem tranquila E eu quero que vocês De fato aprendam isso aqui Porque como eu disse É a base É a base Do controle financeiro Entender como funciona Um plano de contas Outra coisa Muito importante Sobre o plano de contas Que a gente não pode Deixar de passar É que vocês viram Que eu separei eles Aqui por cores O que acontece Um plano de contas Bem estruturado Ele precisa estar Dividido Ele precisa estar Organizado Porque se eu não tiver Uma certa organização Uma certa estratégia Eu simplesmente Vou saber Aonde o dinheiro Foi parar Para onde está indo O dinheiro Em qual conta Ele foi parar Mas eu não vou ter Outros benefícios Maiores Então é importante Também Saber estruturar O plano de contas De uma forma estratégica De acordo Com a empresa De acordo Com cada segmento Para que lá na frente Quando eu tirar Os relatórios De resultado Ou seja O que entrou Para onde foi Como foi Onde foi gasto De que maneira Se foi investido Se é o meu operacional Se não é Ou seja Entender se a empresa Está dando lucro Ou prejuízo Em determinado período Eu vou precisar Também ter Elas divididas Ter elas organizadas Por setores Para que dessa forma Eu entenda Melhor Eu corrija problemas Então é fundamental Uma organização estratégica Então não é assim Simplesmente fazer Um plano de contas Adeus dará De qualquer maneira Simplesmente colocar De um lado As receitas E de um lado As despesas É preciso Uma certa organização Tá Mas a gente vai Falar mais para frente Pessoal do Instagram Se quiser passar Para o Youtube A gente está tendo Uma aula Pelo Youtube Em seguida Eu já vou começar A fazer algumas Demonstrações Na prática Como funciona Essa parte Do controle financeiro E do plano de contas Dentro de um software Para fazer uma demonstração Então se quiser Acompanhar lá Eu convido vocês Para ir para lá Marcelo Moreto Com dois T's E tem uma aula Ao vivo rolando lá Certo? Encontro vocês lá Então vamos lá Até aqui Tudo bem? Tudo certo? Então entendendo Essa mecânica Que o dinheiro Depois que está dentro Depois que ele entrou Na empresa Ele simplesmente tem que circular Através de contas A gente agora Vai ver como funciona Isso na prática Como é que a gente faz Como é que faz os lançamentos Porque o que a gente vai fazer Na verdade Dentro de um software A gente vai fazer os lançamentos E os lançamentos Eles podem ser feitos De três maneiras diferentes Eu classifico eles Uma é a forma direta Ou seja Uma movimentação Que eu vou fazer manualmente Vou informar Que eu vou tirar Um valor de uma certa conta E passar para outra Fazer essa movimentação De uma maneira Semi-automática Que ele vai ser feito Através de Uma consequência Eu vou realizar Uma certa tarefa Dentro da empresa Uma venda Uma compra E consequentemente Vai ser feito um registro No plano de contas E claro Também tem as Formas automáticas Ou seja A partir do momento Que eu fiz uma certa Movimentação Ele já vai fazer Outras movimentações Automaticamente Dentro do plano de contas E quanto mais automático For o processo Quanto mais Prático for o processo Mais chance de dar certo Mais chance de a coisa funcionar Do processo todo funcionar Porque sim Um controle financeiro Ele precisa ser prático Ele precisa ser Fazer parte da rotina Da empresa Ele não pode ser Um trabalho extra Ele não pode ser Um serviço a mais Que o empresário Tem que fazer Já é difícil A gente fazer O que tem que ser feito Cuidar da operação Cuidar de todos os processos E se a gente tem que fazer Um serviço extra Ele se torna quase impossível E é aí que muitas vezes O empresário desiste Ele sente que é Que é um trabalho A mais Que ele precisa fazer E na verdade O grande segredo É que ele faça Parte do processo Natural da empresa Conforme a coisa Vai acontecendo Um processo Chama a outro Um é consequência Do outro Assim facilita demais O serviço E como eu disse Controle financeiro Ele é um juntar De peças É um juntar De quebra-cabeças Cada registro Cada movimentação Cada lançamento desses Lá na frente Vai montar o todo Então é importante Que ele se faça De maneira precisa Que a gente faça Um controle também Que a gente acompanhe Cada lançamento Para verificar Se está certo Se não deu Se confirmou Se não deu Então isso Também faz parte Do processo Certo Pessoal então Tudo ok Eu quero então Mostrar para vocês Um pouquinho Da Da prática Né De como funciona Isso dentro De um Dentro de um De um software Então eu vou usar Um software aqui De exemplo Que é o software Que a gente Recomenda na mentoria Porque conhece ele Sabe de todos os benefícios Tanto na parte Operacional Na parte de trabalho Dentro da empresa Quanto na parte financeira Mas assim O que eu quero Que vocês se apeguem Não é a parte Operacional dele O como fazer É mais na mecânica O que é feito E qual o procedimento Dentro desse trabalho Então como é que eu faço Os registros Os manuais E como é que a gente Vai fazer a parte De conferência E depois claro Entender melhor A mecânica Dos registros Semi-automáticos E automáticos Ok Então vamos lá Dentro de um software Como esse aqui Nós vamos ter então Os lançamentos financeiros Os registros As movimentações Então como eu disse A gente vai primeiro Fazer registros De forma manual O que seria Um registro De forma manual Deixa eu ver Se vocês conseguem Me acompanhar Dentro de um software Então aqui eu vou Na parte financeira Eu vou ter lançamentos Simples Ou seja Simplesmente fazer Um registro De movimentação Vamos pegar um exemplo Bem prático Finalizamos o caixa Finalizamos o trabalho E depois Eu vou fazer um depósito Ou seja Eu vou transferir Aquele dinheiro Que está ali no caixa Para a conta corrente Como é que eu faço Esse lançamento Ele vai ter sempre Uma origem E um destino E é bem fácil De entender Se a gente analisar Dessa maneira O que seria A origem do dinheiro Por exemplo Eu estou pegando O dinheiro do caixa Que está aqui Que está em dinheiro Mesmo em espécie E estou passando ele Para a conta corrente Ou seja Estou fazendo O meu depósito Vamos achar aqui A conta corrente A conta corrente Na teoria A gente fez isso Na prática Nós vamos informar Que eu estou fazendo Uma movimentação De origem caixa É claro Eu tenho uma conta Ali já chamada caixa Eu preciso ter Todas essas contas Cadastradas E aí dentro do software A gente vai Cadastrar as contas Vai classificar elas Como eu falei Então aqui eu já tenho Previamente cadastrado Essas contas E aí depois eu vou fazer Por exemplo Um destino Eu estou mandando Para o meu banco Então aqui no caso Eu vou usar Nesse exemplo aqui O Cicred E o valor Que a gente está fazendo Essa transferência Então hoje Eu transferi Trezentos reais Porque o resto De dinheiro A gente já usou Para outras coisas Vamos dizer assim Deixa eu ver aqui Fiz essa movimentação A data de hoje Salvei Beleza Lançamento feito Com sucesso Não sei se apareceu Para vocês aí Mas aqui apareceu O que eu preciso Fazer agora Para que eu possa Fazer uma certa Conferência Desse lançamento Caso a gente Não tenha ainda A habilidade Com o software Ou queira conferir O que seria O natural Se fazer Tirar um relatório De cada conta Então no software Geralmente a gente Tem um relatório Por conta Então seria esse aqui Com saldo anterior Movimentação por conta Com saldo anterior Então se eu tirar Um relatório Da conta Cicred Que seria Minha conta bancária Na data de hoje Eu vou ver Que foi feito Mais um registro lá Não sei se vocês estão Conseguindo ver Só um pouquinho Ó Aqui eu tenho essa Entrada de 300 reais Que foi aquela Movimentação que a gente fez Nós Tiramos da conta De caixa Do dinheiro E transferimos ela Para o Cicred Então ele entrou aqui 300 reais Se eu for ver A minha conta Caixa Eu vou ter um registro De saída Da conta Então é dessa maneira Que a gente analisa Uma conta sempre vai ter ali O quadro da entrada E da saída E o saldo E é por ali Que a gente confere Ver se a movimentação Foi feita de acordo Com o que aconteceu De fato Tá certo? Então aqui por exemplo Eu tenho uma movimentação De saída Eu tinha um saldo anterior E ele acabou Diminuindo o meu saldo Outro exemplo De lançamento A gente pode fazer Também Um lançamento Vamos fazer aqui Um lançamento avulso Como a gente chama Um lançamento externo Eu precisei lançar Uma conta a receber Para o cliente Mas era uma conta Que não foi feita a venda Ou que ela já era antiga Eu preciso fazer Esse lançamento Dentro do meu software Para que eu fique Registrado Então também vai ser Um lançamento financeiro O que acontece Eu posso aqui Nesse software Selecionar Qual a fonte Desse lançamento Qual a origem Ele tem a ver Com cliente Com credor Com fornecedor Com funcionário Então nesse caso Eu vou estar lançando Uma conta a receber Uma programação De conta a receber De um cliente Então eu seleciono aqui Cliente Eu posso pegar um cliente Aqui Vamos ver se eu tenho Um cadastrado Tem aqui Maria Aparecida A origem é uma venda A origem foi uma venda Não precisa necessariamente Ser a própria venda E o destino Essa cliente Ela está Eu vendi no crediário Então eu vou colocar aqui A receber Então eu vou ter aqui Contas a receber É um plano Dentro do meu plano de contas Já está previamente cadastrado E qual o valor Ah ela me deve 500 reais O vencimento Pro mês que vem Mais um lançamento Feito com sucesso Ou seja Eu criei um novo registro Que me informou Que no meu plano de vendas Eu vou ter um acréscimo Que eu gerei uma venda E no meu plano de contas Na minha conta a receber Eu tenho mais um registro realizado Se a gente for lá Tirar um relatório Da conta a receber Então vamos ver aqui Contas A receber A gente vai ver Não sei se aparece Para vocês aí Deixa eu ver se aqui aparece Lá embaixo Maria aparecida Eu tenho uma entrada Então nessa conta aqui De 500 reais Ou seja Eu tenho mais 500 reais A receber nessa conta Então esses são lançamentos Avulsos Lançamentos manuais Ou seja Eu informo o que aconteceu Por exemplo Se eu tenho Um cheque Por exemplo Na empresa E esse cheque Vai ser depositado O cheque foi depositado Na conta bancária E eu preciso fazer Essa movimentação Esse registro Desse cheque O que que seria o normal Fazer um lançamento Simples De origem Cheque Que eu vou ter Uma conta cheque Uma conta onde eu coloco Os valores de cheque Que eu tenho Pode ser cheque a receber Também Pode ser organizada De outras maneiras E destino Aonde foi depositado Em qual banco Ah foi depositado no Deixa eu ver se tem Cadastrado aqui Outro banco Banrisul Fecha o Banrisul Não Não tem cadastrado Banrisul Cicobi Eu acho que tem Cicobi Então vamos dizer que Essa vez eu peguei O meu cheque E depositei no Cicobi Eu vou fazer um registro De movimentação Onde eu vou Tirar um saldo Da conta cheque Que deveria estar lá E passar esse saldo Para a conta Cicobi Então Valor de mil reais Depositei mil reais Em cheque Se a gente for olhar Os registros Ele vai fazer Essa movimentação Tá certo? Deixa eu só ver Como é que está a situação Estão conseguindo acompanhar Estão conseguindo entender O pessoal do Instagram Pode passar para o YouTube A gente está tendo uma aula Sobre plano de contas No YouTube E aí por aqui Fica mais didático Fica mais fácil explicar Tá certo pessoal? Isso são exemplos De registros avulsos De registros manuais Ou seja Que a gente tem que fazer A movimentação manualmente E claro Qualquer movimentação Que a gente faça Que seja necessário fazer Ou seja Eu peguei o dinheiro do banco E paguei meu imposto Paguei meu simples Todas as movimentações Vão ser registradas Dessa maneira Na maioria das vezes Avulso Só que como eu disse O processo natural Da empresa Ele caminha De uma certa forma Que boa parte Dos lançamentos Já podem ser feitos De maneira semi-automática Tá? Mas eu já vou mostrar Isso para vocês Daqui a pouquinho Antes eu quero dizer Para vocês Que estão aqui acompanhando Eu agradeço A presença de todos Se puderem Nesse momento Clicar em curtir Compartilhar essa live Para que ela chegue Ao maior número De pessoas possíveis Tá? Para que esse conhecimento Seja expandido Porque isso aqui É uma estrutura Como eu disse É uma base Conhecendo essa base Fica muito mais fácil Entender o software Fica muito mais fácil Entender os programas E fica muito mais fácil Chegar a um controle financeiro E se você está pensando De repente Que chegar a um controle financeiro É algo muito complexo Que para a sua empresa Não encaixa Porque Por motivo A Por motivo B Eu digo para você Que não Que é simples De se fazer Não pense Que é difícil Não pense Que você não vai conseguir Basta querer Como eu já disse Nas primeiras aulas A primeira coisa Que o empresário Precisa fazer Para ter um controle financeiro E fazer a gestão É simplesmente Decidir Que ele precisa fazer E que ele quer fazer Né? Porque Tudo Tudo que surgir Em relação A obstáculos Para que isso não aconteça Para que a gente Não Não consiga chegar Nesse objetivo maior De De ter os números em mãos De ter os números controlados Né? De ter relatórios Que a gente possa fazer Análises Verdadeiramente importantes Para a empresa Tudo isso são obstáculos Tá? O que acontece Se um dia Você estiver Tentando fazer Estiver Batendo a cabeça Parando Não dando continuidade Porque a continuidade Também é muito importante Né? A referência De um mês Para outro Né? A junção De um certo período É que vai dar realmente Números mais Mais realistas Né? Às vezes Uma movimentação De um mês Ou de um período curto Muitas vezes Ele pode não refletir A realidade Né? Muitas vezes Aquele mês ali Deu um lucro legal Mas é porque foi feito Uma venda absurda Ou então ele não deu lucro Deu até prejuízo Mas aí teve uma questão Ali Um prejuízo que surgiu Que normalmente Não aconteceria Né? Algo Algo assim Específico Daquele mês Então por isso Também é importante A continuidade Para que a gente Tenha uma média geral Tá? Então se você tiver Tendo dificuldades Se você Se deparar num momento Assim ó Não, não dá Não é pra mim Tira isso da cabeça Tira isso da cabeça Porque a única coisa Que separa Você de ter um controle De fazer a gestão De não fazer É o método correto É a maneira correta De se fazer É a maneira fácil É a maneira Natural De se fazer E se o dia Que você estiver Tendo dificuldades Em relação a isso Lembre-se que eu tenho O método moreto Eu desenvolvi Toda uma metodologia Para que você Empresário Que muitas vezes Não tem uma formação No setor Uma formação financeira Em administração De empresas Assim como eu Eu também não tenho Eu fui estudar Eu estudei Cada detalhe Cada informação necessária Para que eu conseguisse ter Fazer uma boa gestão Conseguisse ter os números Da minha empresa em mãos E como eu disse Isso é fundamental E hoje em dia É quase que uma obrigação Das empresas Quem quer sobreviver Quem quer crescer Precisa ter Precisa fazer Uma boa gestão financeira Não tem mais como Fugir disso Não tem mais O mundo está mudando As empresas estão mudando Estão se modernizando Então se você não fizer Um concorrente seu vai fazer E vai verificar E vai crescer E vai evoluir E se você não tiver Essa gestão Se você não fizer A gestão da sua empresa De maneira profissional Vai ficar para trás Vai ficar para trás Então assim ó Se liguem Tá Dentro da minha mentoria Eu vou passar Eu vou ter Eu vou oferecer a vocês Todo o conhecimento necessário Para se fazer A parte do controle Já estou ajudando um monte Aqui com essas aulas E claro A parte da gestão Saber o que fazer Também com os números Saber identificar os problemas Verificar onde ganha mais Verificar o que pode ser feito O que a gente precisa fazer Na empresa Preciso melhorar A parte interna Preciso vender mais Tudo isso Os números vão mostrar Com bastante clareza Tá Então assim Quando você entrar Para a mentoria Do método Moreto Você vai ter Além de aulas Como essa aqui Aulas didáticas Onde a gente pode participar Tirar dúvidas E ter o conteúdo maior Eu vou oferecer também Um acompanhamento individual Por quê? Porque eu entendo que Cada empresa É uma empresa Cada empresa tem uma realidade Uma necessidade Cada empresa precisa formar Um plano de contas Que seja De acordo com a realidade dela Que vai lá na frente Trazer os objetivos Com a realidade dela Com o setor dela Com o ramo dela Então assim Eu quero oferecer Um acompanhamento pessoal Fazer uma estratégia Para a sua empresa Essa é a grande diferença Do método Moreto Eu vou olhar Para a sua empresa Olhar para as suas necessidades Você vai me falar Quais são os seus objetivos Quais são as suas dificuldades maiores E nós vamos resolver juntos Vamos achar o melhor caminho A melhor alternativa A melhor opção para isso Então é isso que eu quero Que você entenda Além disso Eu vou dar acompanhamento Pelo WhatsApp Por que? Porque sem um acompanhamento ali Na hora Não vamos ver Não fazer a coisa Não Na dúvida Na hora de lançar Como é que eu lanço isso Porque assim Quando funciona certinho Compra, venda, pagamento Maravilha É fácil A gente está naquele ritmo ali Muitas vezes já sabe fazer Mas e quando surgem as dúvidas? Uma troca Uma garantia Uma devolução Um produto em garantia Um produto que venceu Um produto que estragou E sabe Os problemas As coisas que acontecem Naturalmente dentro da empresa Como é que faz? Às vezes é importante Ter alguém ali do lado Para já tirar aquela dúvida Para aquilo não se tornar Uma barreira E muitas vezes Quando trava Numa certa barreira Às vezes para tudo Então não pode acontecer Então eu também acho Importantíssimo Esse acompanhamento E eu vou com certeza Ajudar de todas as maneiras Porque eu quero que funcione Eu quero que quem entre Na mentoria Tenha resultado É óbvio O sucesso Da sua empresa O seu sucesso É o meu também Eu também É fácil entender Essa mecânica É fácil entender Essa matemática Não tem segredo Se você não tiver sucesso Se você não tiver resultado Eu também não vou ter ele na frente Capite? O que mais? Várias outras vantagens Dentro dessa mentoria Que eu tenho o lançamento agora Até está no ar Eu tenho algumas vagas ainda Deixa eu ver aqui Quantas vagas tem? 1.227 Não, não Estou brincando Tem mais três vagas Porque eu vou fazer grupos pequenos Eu vou fazer um acompanhamento Bem próximo mesmo E esse acompanhamento pessoal Esse acompanhamento Uma vez por semana Ele pode ocorrer De três maneiras diferentes Que você que está aí Vai escolher Eu posso Ser apenas um Instrutor Então eu vou dar todas as instruções Mostrar o caminho Tirar todas as suas dúvidas E você vai fazendo por aí Mas eu também posso Trabalhar como Um gerente Um gerente financeiro Muitas vezes você tem uma pessoa Que lhe auxilia Que faz os processos Ou muitas vezes É você mesmo que faz Mas sabe como é que é No dia a dia passa Acaba não fazendo Então às vezes eu posso ter também Nesses encontros Uma certa cobrança Tal tarefa foi feita Tal comparação está sendo feita Eu posso também Acompanhar os processos Eu posso ficar até responsável Pela pessoa que vai fazer Realmente a operação Mais prática E claro Eu também posso ter uma postura Se você quiser Como um sócio Para dizer realmente Olha Para cobrar você Para você cobrar Porque muitas vezes A gente precisa De um empurrão Precisa de um estucão Para fazer as coisas certas A gente até sabe O que é o certo fazer Mas acaba deixando Deixando Então muitas vezes Se você quiser Ter uma pessoa também Ele cobrando Pegando no pé Vamos fazer Tem que ser feito Por que não foi feito Eu também posso adotar Essa postura Quem vai escolher É você que está Do outro lado Então assim Dessa maneira Eu tenho certeza Que a gente vai ter resultado Dessa maneira Não vai ter como parar Não vai ter como Você ficar sem fazer E como eu disse O controle financeiro E a gestão É uma coisa Que ela começa devagarinho Começa fazendo o controle Começa controlando os números Quando você começa A tirar os primeiros relatórios Você vai pegando gosto Vai, aí tu olha assim Nossa, olha só isso aqui E aí você vai se indignar Muitas vezes Bah, mas como é que Eu não vi isso aqui Como é que eu estou deixando Esse dinheiro todo Escapar por esse lado Então esse tipo de coisa Vai te dando Vai te dando recompensas E essas recompensas Vão fazendo você Se apaixonar pelo processo E quando você vê Você está fazendo a gestão No automático Com prazer Com gosto E claro De maneira natural De maneira simples Você também pode continuar Com a gestão operacional A gente sabe que não tem como Simplesmente abandonar O operacional e pronto A gente tem que estar ali Bem próximo Então dessa maneira Eu quero convidar vocês Que tem interesse Em fazer uma boa gestão Uma gestão profissional Da empresa A entrar nessa mentoria A entrar nessa turma Que a gente está fazendo agora Eu vou deixar aqui o link Depois dos comentários Para você conhecer ali A land page Ver ali todos os benefícios Tem muito mais coisa Nesse lançamento de agora Eu estou oferecendo Alguns bônus Claro, então as planilhas Planilhas de controle Para todas as funções Assim mais primordiais Aquela questão Que a gente precisa Corrigir mais pontualmente Identificar a margem de contribuição Estabelecer meta de vendas Ponto de equilíbrio Coisas mais rápidas E claro Toda a parte do processo De controle financeiro Então Dentro disso aí também Eu estou oferecendo A licença desse software A licença de um software Que eu tenho total confiança Essa licença Muitos distribuidores Cobram de 200 a 400 reais Eu estou dando de brinde Para você De bônus Gratuitamente Para que você experimente Sem compromisso algum Para que você volte a funcionar Experimente Comece a tirar os primeiros relatórios E Consequentemente Veja se é aquilo que você quer ou não E mais ainda Hoje vai se encerrar as inscrições E Hoje ainda Eu vou oferecer Para quem está assistindo Essa live Para quem está assistindo Essa aula Os dois meses De mensalidades Totalmente grátis Essa mensalidade De software É coisa de 100 reais Claro Depende do tamanho da empresa Se ela tiver vários computadores Vai sair um pouco mais Mas para uma empresa Um computador ali Ela é uma mensalidade De 100 reais Essa mensalidade Ela corresponde A suporte técnico Do software Do programa E as atualizações Sempre que for preciso E eu vou estar também Dando de brinde Para você Inteiramente grátis Quanto que vale Todo esse trabalho Quanto que vale Todo esse acompanhamento Essa mentoria Se você fosse chamar alguém Para a empresa de vocês Para olhar para ela Para gerar um plano de contas Fazer um plano de contas Estratégicos Fazer todo o acompanhamento Fazer funcionar de verdade Porque uma coisa é aprender Outra coisa é funcionar É fazer E eu estou aqui Para fazer Para ajudar você A fazer de fato Não só para te ensinar Se fosse para te ensinar Eu simplesmente Dar um curso e pronto Mas eu quero que você Faça de verdade Por quê? Porque é importante Vai te trazer liberdade Vai te trazer benefícios Lucro Vida Quanto que vale esse serviço? Se você fosse chamar alguém Para olhar para isso Você pagaria no mínimo 5 mil reais 4 mil reais E essa semana agora De encerramento Então eu estou fazendo Um super desconto O valor dessa mentoria Normal é 1.997 Eu estou dando um desconto Eu estou dando um desconto de mil reais Então ela está saindo Por 997 reais Podendo ser parcelado Até 12 vezes É um valor mínimo No mês Para ter um acompanhamento Para entrar num grupo Para ter alguém Olhando para você É nada Porque isso aqui Vai se refletir ali na frente Logo ali na frente Eu tenho certeza Que os ganhos Vão ser muito maiores Tá certo? Então dado o recado Será um prazer Ter você dentro Do Método Moreto Eu aguardo a sua inscrição Temos então Algumas 1.229 vagas Mas corre lá Que são realmente Mais 3 vagas Aí depois ali A gente combina Os horários das reuniões Eu acho que tem ali Na terça-feira Às 10 Ou às 11 Ou às 2h30 Tudo na terça-feira São as vagas que tem Mas depois Se for o caso Também pode ser Mudado esse horário Conforme ali A necessidade do pessoal Então vamos lá Vamos continuar nossa aula Então para entender Um pouco mais Sobre o processo Realmente de lançamentos Dentro de um software Dentro de um programa Vamos lá então Voltamos ao sistema O que seria então Um lançamento Semi-automático Semi-automático Vamos dizer assim Toda empresa Faz as vendas Toda empresa Registra aquela Movimentação final Ali na hora de fazer A entrega Do bem Do produto Para o cliente Então claro No software A gente vai ter ali O checkout O caixa realmente Então dentro Desse exemplo Desse exemplo aqui Deixa eu mostrar Para vocês Se vocês estão Conseguindo acompanhar Então eu tenho Ali a tela do caixa Então vamos dizer Aqui eu cadastrei Produtos como se fosse Uma loja de roupas Uma loja de moda Então aqui uma jaqueta Por exemplo Eu vou lançar A jaqueta ali Vou botar também Uma calça Acho que era isso Uma calça Então um total De 528 reais Não sei se está aparecendo Deixa eu ver se está Porque às vezes Pela transmissão Às vezes não aparece Alguma coisa Quando eu for finalizar Essa venda Quando eu for informar Como é que foi o acerto Ele vai me Me perguntar Certo? Deixa eu só mudar aqui Porque Acho que você não está vendo Né? Na imagem Ah, agora sim Tá? Então essa é uma tela De finalização da venda Na tela de finalização da venda A gente vai dizer Como o cliente pagou Como ele pretende pagar Então eu posso colocar Como boleto Como cartão Como dinheiro Cheque Crediário Ou Pix Ou claro Fazer uma mistura Vamos dizer que o cliente Ele fez um Pix Né? Então De 300 reais Já na hora Ele fez um Pix De 300 reais Ou vai fazer E também Ele passou Desse valor 228 Falta ali Ele passou mais 100 reais Opa 300 reais de Pix E no cartão Ele me passou 100 reais E o restante Ele me pediu Fazendo crediário Tá certo? Então Um exemplo De um fechamento De uma venda Registrei a maneira Como ele está lançando E vou confirmar Isso aqui Claro que se eu Pedir para fazer Crediário Ele vai me pedir O cliente Né? Então aqui Eu já Verifico se eu tenho Cadastrado Deixa eu ver Aqui Marcelo Marcelo Eu mesmo Então tá No cartão Na verdade Aqui eu até Configurei Para mostrar Porque as vezes O pessoal Quer ter Controles Separados Eu quero saber O que que é O que que entrou Pelo cartão De crédito Pelo cartão De débito Ou até mesmo Para cada uma Das bandeiras Ou para cada uma Das maquininhas Então Na hora de finalizar Eu preciso informar Qual a maquininha Ou de que maneira Entrou Então nesse caso Aqui eu vou Lançar como Cartão de crédito Porque eu já Quero mostrar Um outro lançamento Que é o lançamento Automático Então aqui A gente tá mostrando Um semi-automático Então eu vou Finalizar aqui Ok Finalizei Certo? Deixa eu só Ver aqui Se vocês vão Me acompanhar Na tela Isso Fiz o procedimento Normal Realizei uma venda E informei Como é que foi O pagamento Dessa venda Até aí Tudo bem Certo? Só que Automaticamente Ou seja Por consequência Já foram feitos Lançamentos financeiros Ou seja Se eu ir lá E verificar A movimentação Por conta Para saber Como é que Se a conta Tá ok Ou não Eu vou pegar Por exemplo A conta Cartão Então a gente Lançou Foi crédito Cartão de crédito Se eu pedir O relatório Da conta Cartão de crédito Eu já vou ter Os 97 reais Não Deixa eu ver Se foi esse Ou foi débito Ah Eu acho Que foi Eu não lembro Mais qual foi O valor Que eu usei Ali no exemplo Tá Mas se eu for Aqui ó Na conta Do Cicred Porque o meu Pix Está programado Para ir Para uma conta Certo? Lembra Que eu falei Eu informei Um valor De Pix Ó Os 300 reais Já vão estar Aqui ó Diretamente Da venda Do cliente Marcelo Moreto Ou seja Ele já vai fazer Esse lançamento Aqui na conta Cicred Automaticamente Ou seja Por consequência Então dessa maneira A gente agiliza Demais os processos Também E fica fácil De conferir depois Assim como ele fez No contas a receber Que ele lançou Lá o contas a receber Para o cliente Ele também lançou Na conta Cartão E também Dentro de um software É possível A gente configurar Por exemplo Assim Se a conta cartão Ela tem uma tarifa De 3, 4, 2% Conforme ali o cartão Conforme a bandeira Ou conforme passa Certo A gente pode Previamente Cadastrar Essas tarifas E automaticamente Quando eu lanço Uma informação De cartão Ele já vai lançar Para mim O débito Ou seja A tarifa bancária Ele vai descontar E vai deixar Só o saldo Que restou realmente Para que eu possa Acompanhar os saldos Porque Porque tudo é conferência Não tem hoje em dia Como ter uma empresa Sem fazer um fechamento De caixa Sem fazer um acompanhamento Sobre as contas Então Fazendo esse lançamento De forma automática Fica muito mais fácil Fica muito mais prático Dessa maneira Funciona Dessa maneira Eu tenho certeza Que você vai conseguir Chegar no controle financeiro Ou seja Conseguir chegar Nos números Realmente da sua empresa A partir dali Vem a parte automática A parte fácil A parte Que vai lhe chamar Que vai fazer a gestão E claro A parte mais importante Pessoal Como é que está até aqui Estão conseguindo acompanhar Tem alguma dúvida Se vocês tiverem alguma dúvida Podem me perguntar Pelo YouTube Eu estou acompanhando Ali os comentários Se vocês estão Gostando da aula Se gostaram da aula Deem um like Não esqueçam disso É importantíssimo Eu vou esperar aqui Mais um pouquinho Para se alguém tiver alguma dúvida Podem me perguntar Então Dentro do controle A gente faz isso Lançamentos manuais Lançamentos Semi-automáticos Seria por consequência A gente fez um exemplo De uma venda Mas também Uma compra Também Por exemplo Quando eu lanço Uma entrada de um produto Eu posso informar também Como foi a parte financeira Dessa compra Então se eu paguei Ela com dinheiro Se eu lancei Ela a pagar Se eu já Já quitei Ou seja Vai ter uma consequência natural E ali na frente Aí tudo vai se encontrar Eu vou ter Claro dentro do software A parte de controle das contas Contas a receber Um cliente Vem me pagar Como é que esse cliente Me pagou Ele me pagou Com dinheiro Ele fez um pix Ele pagou no cartão Ele pagou só uma parte E ficou outra parte Tudo isso é feito Lançado dentro De cada uma daquelas contas De maneira automática Assim funciona muito De maneira muito mais prática Muito mais Mais didática Alguma dúvida Alguma Alguma sugestão Alguma Alguma informação Que eu possa ajudar mais Deixa eu ver aqui Como é que está a situação Então pessoal Acho que era isso né Qualquer informação Que vocês Tenham dúvida Que vocês precisem saber Não deixem de entrar em contato comigo Eu estou aqui para ajudar Eu estou aqui para fazer A empresa evoluir Para fazer você se tornar Um outro empresário Porque Existem dois tipos de empresário Aquele que faz a gestão E aquele que não faz E é uma diferença muito grande E eu quero que você sinta isso também Porque eu sei que é importante É preciso fazer isso Tá certo? Muito boa noite Fiquem com Deus E até a próxima aula Não esqueçam né Eu encontro vocês Dentro do Método Moreto A partir de agora Eu vou dar um foco Para os mentorados Para as empresas que entraram Uma atenção mais especial Para cada um deles Então vai ser mais difícil A gente se falar por aqui Tá certo? Um abração